Música Mas eu cheguei 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 E então vou Aleluia Eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou te explicar Eu vou te explicar E eu sos que tinha E eu sem risco Mas eu cheguei Mas eu não me deixei Eu queria estar Eu queria estar Eu queria estar Mas eu cheguei Mas eu cheguei Mas eu cheguei Mas eu cheguei E quando se afastasse, eu sou o que eu achei Ficou a fia da merda, mas eu cheguei Mas eu cheguei Eu fui na cura de merda, mas eu fui na merda Eu fui na merda, mas eu fui na merda Ficou a fia da merda, mas eu fui na merda Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar